Vaz do cais mil janelas Da minha velha Lisboa Vaz do alfama das vielas O castelo, a madragoa Os meus olhos rasos d'água Deixam por toda a cidade A minha prece de mágoa Nesta canção de saudade A minha prece de mágoa Nesta canção de saudade Quando eu partir Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Penas sem fim Lisboa Saudade atroz que o coração magoa E a minha voz em toa Feita a canção Lisboa E se ao voltar me vir chorar Perdoa que eu abra a porta à tristeza Para depois rir à toa Tenho a certeza Tenho a certeza Que ao ver as ruas Tal qual o jaz vejo Esse teu ar de rainha do Tejo Hei de beijar-te Lisboa Hei de beijar com ternura As tuas sete colinas E vou andar à procura De mim Nas tuas esquinas E tu Lisboa Hás de vir Aqui ao cais Como agora Para eu te dizer a rir O que hoje Minha alma chora Para eu te dizer a rir O que hoje Minha alma chora E se ao voltar Me vir chorar Perdoa Que eu abra a porta à tristeza Para depois rir à toa Tenho a certeza Que ao ver as ruas Tal qual o jaz vejo Esse teu ar de rainha do Tejo Hei de beijar-te Lisboa Que eu abra a porta a tristeza